Irmãos, você que trouxe a Palavra de Deus, você que trouxe o seu tablet, o seu celular, antigamente a Bíblia, ela era escrita em papiro, antigamente em pedra, papiro e a coisa foi evoluindo, hoje você tem a Bíblia aí na palma das suas mãos, através do celular, através do tablet, são tantas maneiras, seja qual for, que você possa abrir nessa hora, Jonas, no capítulo 1, eu quero ler do verso 1 ao 3. Tem algo de Deus aqui, escondido, por detrás dessas palavras, desses versículos, e eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos, quem nunca ouviu a história de um homem, de um moço chamado Jonas, as crianças ouvem muito essa história, a baleia engoliu Jonas, e a gente sempre ouviu a história, alguns falam que foi uma baleia, outros falam que foi, a Palavra de Deus vai falar que foi um grande peixe, mas independente do que você ouviu a sua vida inteira, tem algumas pessoas que não acreditam nessa Palavra, mas é a Palavra de Deus, se a Palavra de Deus estivesse escrito assim, Jonas engoliu a baleia, eu iria acreditar, porque é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é real, ela é eficaz, mas eu gostaria de falar sobre duas vontades nessa manhã, e o texto base está em Jonas, Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 3, Quem achou diz amém? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. E o final desse versículo, na minha tradução, diz assim, Para longe da presença do Senhor. A tua está assim também? Para longe da presença do Senhor. Por isso que eu pedi para o Diegão ministrar essa última canção hoje, que dizia assim, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, para onde ir, eu só tenho a tua presença. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, não existe lugar melhor do que estarmos na presença de Deus. Jonas tomou um caminho contrário, e nós vamos falar sobre isso. Feche seus olhos nessa hora. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra, que é eficaz. Ela foi exposta nessa manhã. E que possamos, nessa hora, meu Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem, ó Deus. Tem ministrado ao meu coração. Essa semana o Senhor ainda ministrou essa palavra ao meu coração. E que o Senhor possa me dar, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para transmitir a tua fiel palavra, meu Pai. Que possamos sair dessa manhã, ó Deus, dizendo, Deus, obrigado porque a tua palavra é fiel. Porque nós entendemos que não tem outro lugar. Se não for a tua presença, não tem outro lugar, ó Pai. Se não for, ó Deus, estamos no centro da tua vontade. E o desejo do meu coração nessa manhã, ó Pai, é que cada um aqui dos teus filhos, esse meu irmão, essa minha irmã, que se conecta através do YouTube, através do Facebook, alguns poucos irmãos que estão aqui na sua casa, meu Deus, que possamos entender que nós precisamos, ó Pai, cumprir o teu chamado, cumprir os teus propósitos, cumprir a tua vontade, ó Pai. E que não venhamos a fazer como esse homem, ó Deus, que fugiu para longe da tua presença. Porque não existe lugar melhor do que a sua presença. Não existe lugar melhor do que a sua casa. Não existe lugar melhor do que estarmos debaixo da tua vontade, meu Deus. Eu sei que o teu Espírito Santo já está falando aos nossos corações. Já começou a falar através dos louvores. E através da tua palavra, que a tua palavra venha limpar os nossos corações. Que não seja, Deus, pela minha eloquência, pelos meus gritos ou pelos meus berros, mas que seja pelo teu poder nessa manhã, em nome de Jesus e toda a igreja diz. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, Quem nunca Quem nunca parou para pensar na sua caminhada cristã? Quantas vezes nós queremos fazer algo, mas na prática nós fazemos completamente diferente. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu dei o título para a mensagem, esse título seria Vontades Opostas. Por quê? Porque existem duas vontades dentro do ser humano, principalmente nós que somos filhos de Deus. Nós que entendemos quem nós somos em Jesus Cristo, Ele nos alcançou. Porém, entretanto, todavia, no nosso coração, existem duas vontades. Uma vontade é querer cumprir os propósitos de Deus. Uma vontade é estar debaixo da vontade de Deus. Nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E no interior do ser humano, no interior do homem, essas duas vontades, elas reinam. Mas uma precisa prevalecer. É por isso que Paulo vai dizer, e se você puder abrir a tua palavra aí, Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 22 e 23, Paulo vai falar que ele tem uma lei dentro dele, é uma lei de Deus. É algo que está dentro dele. Porém, também dentro dele existe outra lei que o prende, uma lei do pecado. Olha só o que diz a palavra de Deus, Romanos, no capítulo 7, no verso 22 ou 23. Diz assim a palavra de Deus. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. E aí o homem de Deus vai terminar falando assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que Paulo está falando aqui, eu tenho uma vontade que é estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da lei do Senhor. Mas nos meus ombros, mas na minha veia, o que ele quer dizer assim, mas a bem da verdade, lá no fundo eu tenho uma outra vontade, que é a vontade da minha carne. É algo que me prende, é algo que quer me afastar dos caminhos do Senhor, meus irmãos. E quantas vezes na nossa caminhada nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos o que é a graça, que nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós até queremos, nós tentamos, nós vamos até um certo tempo, até um certo momento, mas chega um determinado momento da nossa vida em que a nossa carne, ela vem com força, as nossas vontades, os nossos desejos, a vontade de correr, de fugir do propósito de Deus. E quantas pessoas que me assistem hoje, quantas pessoas aqui, dentro da casa do Senhor, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma vontade, para você estar debaixo da graça do Senhor, para você estar debaixo realmente da vontade do Senhor, mas muitas vezes nós fugimos. Quantas e quantas vezes nós fugimos da presença do Todo-Poderoso? Nós fugimos, graças a Deus, nós falamos de Deus. São essas duas vontades, é o que o Paulo está falando. Eu entendo que eu tenho uma lei dentro do meu coração. dentro do meu interior. Mas tem uma lei do pecado, tem algo que me prende. E quantas pessoas hoje estão presas dentro do pecado? Pessoas que estão presas longe da presença de Deus. E é por isso que eu peguei essa, esse texto base, porque na vida de Jonas existia um conflito. Deus chega para ele e fala assim, filho meu, servo meu, Jonas, eu quero que você faça, que você cumpra os meus propósitos. Vai até a cidade de Nínive e avisa aquele povo que a sua maldade chegou até mim. Eu quero te usar. Quantas vezes Deus quer nos usar, meu irmão? Quantas vezes Deus quer usar a tua boca lá dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho. Lá onde você está, na sua faculdade. Quantas vezes o Senhor chega para nós e fala assim, eu quero te usar, filho. Mas nós fugimos do propósito de Deus. Meu irmão, eu sou a prova viva, porque eu fugi a minha vida inteira do propósito do Senhor. A minha vida inteira eu escutei desde criança, você vai ser pastor. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, chacoalhar uma árvore da minha família que cai de pastor. E aí meu avô chegava para mim e falava assim, você é o primogênito aí, você é o primeiro, você vai ser pastor. Meu pai ia me acordar de manhã e falava assim, acorda pastor. E aquilo me dava comichão nos ouvidos, porque a última coisa que eu queria ser, meu irmão. A última coisa que eu queria fazer era estar aqui, pegando o microfone, falando. Sempre tive essa consciência de que eu não nasci para isso. Deus, eu não quero, eu não nasci para essas coisas. Eu não quero, sabe quando você não quer fazer algo, assim como Jonas, eu não quero fazer, eu não quero pregar tua palavra. Eu não quero ir até Nínive e falar do seu amor. E eu olhava para Deus e lá no meu interior eu falava, Deus, eu não quero. Mas quando Deus tem um chamado para você, um propósito pré-estabelecido para a tua vida. Eu não sei qual é o propósito, talvez o teu chamado não seja pegar no microfone. Seja outro, outros chamados lindos, maravilhosos. Tem um chamado macro, né, que isso todos foram chamados, que é para ganhar almas. Independente do que você faça, independente do que você trabalha, o Senhor te chamou para ganhar almas. Para você realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Lá no seu trabalho, onde você está, na sua casa. E é isso que Deus tem para você. Mas existem alguns chamados específicos, existem alguns propósitos específicos que Deus nos dá. E repare que Deus, ele chega para Jonas e ele fala assim, vai. Vai para Nínive. E aí ele pega e ele fala assim, Deus, eu não quero. E aí a vida dele começa a dar uma... Dá uma reviravolta, na verdade. E ele pega dentro da sua própria vontade, porque é essa a vontade do ser humano. Aquela vontade, talvez ele pensou assim, eu até gostaria de ir, mas não desse jeito, Deus. Deixa eu aqui, cumprir meu chamado aqui, na minha região. Deixa eu falar do teu amor aqui, para os meus, os próximos. Mas ir até Nínive, Senhor. Lá os homens são maus. Se eu falar da tua vontade, lá eu vou morrer. São homens sangrentos, homens que não entendem o teu amor. E aí ele começa a fugir da vontade de Deus, a fugir do propósito de Deus. E quantas e quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus. Nós fugimos do propósito de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que Deus chamou aqui para o ministério. Tem pessoas que Deus chamou para ganhar almas. Especificamente dentro do ministério. Mas pessoas estão correndo, pessoas estão falando, Deus, eu não quero. E aí quando você fala assim, Deus, eu não quero. Deus olha para você e fala assim, tudo bem. Mas as consequências, quando a gente fala assim, parece que Deus é um Deus carrasco, né? Parece que eu tenho que cumprir a vontade de Deus, porque se eu não cumprir, algo ruim vai acontecer na minha vida. Já reparou? Parece que você olha assim para Jonas e fala assim, mas Deus, ele, como assim, o livre-arbítrio, se Jonas não tinha livre-arbítrio. Quando na verdade Deus está falando assim, se você não quer, tudo bem. Mas eu quero te usar. Tem propósito na sua vida. Tem propósito na sua casa. Assim como Deus quer te usar. Tem propósito na sua vida, tem propósito na sua casa, tem propósito no seu ministério. E quando ele começa então a fugir do propósito de Deus, repare que ele pega uma passagem, Deus fala para ele, vai para Nínive, é o lugar alto. E ele começa, então, ele vai para Tarsis. Ele desce um pouquinho. Então, ele pega, paga a sua passagem e começa, então, o seu caminho, a sua trajetória. Quantas vezes Deus tem uma trajetória para a gente, mas nós escolhemos a nossa trajetória pela força do nosso braço. Seria tão simples, se Jonas tivesse olhado para Deus e falasse assim, Deus, eu vou cumprir o teu propósito, eu vou cumprir a tua chamada, a minha chamada. Mas essa vontade de ora querer fazer e ora não, isso nos consome, meus irmãos. E a Palavra de Deus vai falar que esse homem de Deus, ele pega então um barquinho, uma embarcação. E quando ele está nessa embarcação, o vento vem com força. Repare lá, vamos ler? Jonas 1, a partir do verso 4. Vai falar assim a Palavra de Deus, Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de, como é que está a tua tradução aí? Se despedaçar. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Deixa o 5 na agulha aí, mano, fazendo favor. Se repara que quando ele sai da presença de Deus, ele começa a fugir dentro da presença de Deus, a vida dele começa a virar um caos. A tempestade vem com força. Começa então a virar tempestade, meu irmão. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós estamos longe da presença de Deus, é muito provavelmente que ele envia uma tempestade aí. Ah, mas esse Deus então é um Deus carrasco. Muito pelo contrário, meu irmão. Ele te ama de tal forma. Ele me ama de tal forma. Que então ele começa a chacoalhar as nossas estruturas. Por quê? Porque ele não quer te ver longe da vontade dele, longe dos propósitos dele. E aí nós começamos então ao nosso entendimento. Meu Deus, mas Deus começou a colocar um probleminha aqui na minha vida. Você já pensou, já parou para imaginar? Você já parou para pensar que quantas vezes, quando nós estamos longe da vontade de Deus, longe do propósito de Deus, vem um vento na nossa vida? Meu irmão, se eu contar a minha história para vocês aqui, mas vem vento, vem vento nervoso. A tempestade, ela vem. E aí nós não entendemos, mas é o que Deus está fazendo, é chacoalhando as nossas estruturas. Muitas vezes ele vai mandar algumas circunstâncias, alguns ventos. Para nós é um vento, para nós é uma tempestade. Circunstâncias na família. E aí o filho, a filha, aí começa realmente aquele probleminha, de repente um desajuste no casamento e a gente começa assim, meu Deus, Deus não me ama. É muito provável que Deus esteja mandando uma tempestade aí. É muito provável que Deus esteja soprando um ventinho. Se você está longe dos propósitos de Deus, longe do propósito, longe dos caminhos do Senhor. E aí nós começamos então, a nossa estrutura começa a ser abalada. Mas, porém, nós olhamos e falamos, Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não estava passando por essa luta. Se Deus me amasse, eu não estava passando por essa dificuldade. E quantas e quantas vezes nós estamos no meio da tempestade. Nós estamos no meio do problema, no meio das dificuldades da vida. Nós estamos como Jonas, no capítulo, no verso 5, que Jonas estava ali. Pode colocar ali, mano. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Para o aliviário do peso dela, Jonas, então, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O cara, no meio de uma tempestade, Deus querendo chacoalhar e o camarada estava dormindo. Repare que quando nós estamos longe do propósito de Deus, quando nós começamos a fugir, Deus tem algo para a nossa vida. Deus tem algo para a nossa casa. Deus tem algo para o teu ministério, para a sua família. Deus tem um propósito pré-estabelecido para você. E aí você começa então a falar, Deus, mas eu acho que não é desse jeito. Então, eu vou começar a trilhar os meus caminhos, tá bom, Deus? Eu vou começar a trilhar aqui e o Senhor vai me abençoar. E aí as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. E aí começa a vir o vento, começa a vir a tempestade, começa a vir o mar. E muitas vezes nós estamos dormindo em cima do problema. O que ele está fazendo aqui? E aí, Deus pede para que ele vá a Nínive. Ele vai a Tarsis. Ele desce um pouquinho. E aí ele vai para o navio. Do navio, ele desce mais um pouquinho. Mas irmão, quando nós estamos longe do propósito de Deus, quando nós estamos longe da vontade de Deus, a nossa vida é só queda. Não tem, é só queda. Longe da vontade de Deus, longe do propósito de Deus. Sabe quando a palavra de Deus diz assim, um abismo chama outro. É isso que ele está vivendo aqui na pele. Deus tem algo pré-estabelecido para ele. Eu quero que você faça isso. Se você fizer isso, os teus planos serão bem-sucedidos. E quantas vezes Deus chega para mim, chega para você e fala assim, Filho, eu tenho um plano, eu tenho um propósito traçado para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Faça isso que você vai ser bem-sucedido. E nós começamos então a trilhar os nossos caminhos. E aí nós não entendemos porque vem o vento, vem a tempestade. E sabe o que acontece? Quantas vezes nós, quando estamos fora do propósito de Deus, as pessoas que estão à nossa volta começam a perecer, a padecer. As pessoas começam a sentir na pele. Assim como aqueles homens ali. E quando o Jonas entrou no barco, meu irmão, o barco começou a afundar. Eu oro a Deus, Deus, eu não quero o Jonas dentro do meu barco. Algumas vezes as pessoas vêm, Oh, Marcelo, quero ir lá para 62. Cara, ora a Deus. Se você for um Jonas fora do barco, eu não quero que o nosso barco afunde. Quero caminhar com você. Vamos caminhar junto. Mas você está dentro do barco? É isso que Deus tem para a tua vida? Ora a Deus. Faz prova com Deus. E é assim, meu irmão, todos os dias na nossa vida. Nós precisamos orar. Precisamos pedir, Deus, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida? Mas nós não procuramos entender qual é a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade é melhor. A nossa vontade, muitas vezes, é o caminho mais curto. É o caminho mais fácil. A nossa vontade é, muitas vezes, é ficar dormindo igual a esse homem. Dentro do problema. O que Deus está falando para você é a corda para a vida. O que Deus está falando é eu tenho um propósito pré-estabelecido para você. Você simplesmente, se você abrir os seus olhos, se você deixar, eu posso resolver os teus problemas. Sabe essa tempestade? Ele pode. Sabe esse problema? Ele pode. E a palavra de Deus, então, vai falar que esses homens, eles começaram a ficar desesperados. Quantas pessoas estão do nosso lado e desesperadas. Elas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas, muitas vezes, nós estamos fora do propósito de Deus. E pessoas... Sabe aquele pai de família? Aquela mãe de família? Aquele jovem que está fora do propósito. E não entende porque a família está perecendo. Não entende porque a família não é alcançada. Volta para o propósito, meu irmão. Em nome de Jesus. Começa a cumprir a vontade de Deus. Começa a cumprir. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a tua vontade? Qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida? Todos nós, meus irmãos, você foi escolhido por Deus. Tem uma obra a ser realizada e através da sua vida. Deus não vai levantar outra pessoa para fazer o que você tem que fazer na tua família. É você. Em alguns casos, Deus vai levantar outro sim. Se eu olhar para Deus e falar, Deus, eu não quero mais pregar a tua palavra. Deus vai levantar outra pessoa para estar aqui pregando. Mas existem coisas, existem situações na nossa vida. Que somos nós. É você. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus. Quem está entendendo o que Deus quer falar aqui nessa manhã? Você está entendendo aquilo que o Senhor tem para falar aqui nessa manhã? Deus sabe como tratar os seus filhos fora da sua vontade. Nem sempre esses problemas significam disciplina de Deus. Mas muitas vezes Deus usa a tragédia como possibilidade de seu amor por nós. É forte isso. Como é que pode um Deus amoroso usar a tragédia para nos dar um chacoalhão? Pode, ele fez com Jonas. E ele fez com tantas outras pessoas. Eu não gosto dessa expressão. Ah, não veio pelo amor, vai vir pela dor. Eu não gosto. Mas existem situações que é assim que acontece. Tem alguém aqui que já passou por isso? Amém? É assim que acontece. Ah, mas que Deus carrasco. Esse Deus não me ama, pastor. Esse Deus não faz desse jeito. Faz, meu irmão. Para te livrar do pecado. Para te livrar do inferno. Ele vai fazer o que for preciso. Se for preciso. Chacoalhar as nossas estruturas. Ele vai fazer. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Chegou um momento, um determinado momento que o Senhor Jesus olhou e falou. Pai, se for possível, afasta esse cálice. Eu não gostaria de passar por isso. Quantas vezes nós estamos nessa mesma situação. Senhor, afasta essa tempestade, esse problema. Eu não quero passar por isso. Mas se tem propósito, vamos passar. É a certeza de que Ele está conosco. É a certeza que Ele vai fazer o milagre. Olha o que diz agora Jonas 1,10. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor. Repara que Deus vai mostrando o caminho. Deus, Ele vai então te apertando. Mãos, quando nós estamos longe dos propósitos de Deus. Deus, Ele vai nos apertando. Ele vai ser que você pode fugir. Você que está me assistindo pela internet, pelo Facebook. Pelo YouTube. Tem propósito de Deus na sua vida. Você pode fugir. Você pode falar, não quero. Você pode falar, nunca mais vou pisar dentro de uma igreja. Você pode até ter pensado, eu não quero. Mas se Deus tem propósito na sua vida, Ele vai te apertar. Ele vai te cercar. Ele fez isso comigo? Ele fez isso com mais alguém aqui? Deus vai fazendo. Deus vai te apertando. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele ama a sua vida. E aí as pessoas começam a entender, então, que Deus vai mostrando. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no verso 10. 1, 10. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram. O que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que Ele fugia da presença do Senhor. Porque Ele havia declarado. Sabe quando você foge da presença de Deus, as pessoas também percebem. Quando nós fugimos da presença do Senhor, a nossa família percebe. Quando nós estamos longe do propósito de Deus, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim. Deus não te chamou para isso. Você sabe porque Deus te chamou. Você sabe onde é o seu lugar. E aí a palavra de Deus vai falar, então, que eles começam a lançar sorte. Alguém aqui está fora do barco. Está fora do propósito. Repare que está todo mundo ali dentro do barco. A tempestade. E o barco afunda, não afunda. Eles começam ali, então, a passar por um perrengue terrível. E aí eles começam, então, alguém aqui está fora do propósito de Deus. Alguém aqui pecou contra Deus. Alguém aqui está fora da vontade de Deus. Está fazendo a tua vontade. E então eles começam a lançar sorte. Vamos lançar sorte, então. Quem é que está fora do propósito aqui? E eles lançam sorte. Cai. Hein, Jonas? Então é você que está fora do propósito. O que eles fazem? Senhor, livra-nos da alma deste homem. Olha o que diz 11, 12 ali. Disseram-lhe que te faremos para que o mar se nos acalme. Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes. Tomai e lançai meu mar. E o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Eles fazem, então, o quê? Eles lançam sorte. A sorte cai sobre Jonas. E eles vão perguntar para Jonas, o que você fez? Sabe o que ele está falando aqui? Eu fugi do propósito de Deus. Quando nós fugimos do propósito de Deus, as pessoas que estão à nossa volta começam a sentir. Lança Jonas do barco. Irmão, lança esse Jonas do barco em nome de Jesus. Você sabe que tem amizades que nós precisamos lançar do barco. Tem situações que nós precisamos lançar do barco. Senão o barco vai afundar. E aí a palavra de Deus vai falar que eles clamaram a Deus por misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas nós vamos lançar esse homem no barco. Fora do barco. Olha o que diz aí o 14, do 14 ao 16. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pareçamos, pereçamos, perdão, por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram aonde? No mar. E olha o que aconteceu, que interessante. E cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram, pois esses homens, em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Eles começaram então a pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, porque eu vou lançar esse homem fora do barco. E aí a Palavra de Deus vai falar que, no 17, que Ele cai no mar, e então um grande peixe. Isso aqui é tão louco, isso aqui é tão doido de você imaginar. 1,17 Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Meu irmão, preste atenção. Por incrível que pareça, quando nós estamos fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, a nossa vida é só queda. A nossa vida é só descida. Nós vamos declinando. Nós vamos nos afundando. Ele está para ir para Nínive, é uma cidade alta. Mas Ele vai para Tarsis, Ele vai para Jope, Ele vai para o barco, Ele vai para o porão do barco, Ele vai para a barriga do peixe. É assim que funciona, quando nós estamos longe dos propósitos de Deus. A nossa vida, já reparou? Mas, meu Deus, a minha vida era uma. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu não consegui mais, eu só decida, é só queda. as coisas não aconteceram mais na minha vida, a minha família se perdeu. Quantas vezes e quantas vezes nós vamos descendo e descendo e descendo e descendo. Porque nós estamos longe do propósito de Deus. Você está longe da vontade de Deus, longe dos caminhos do Senhor. E é queda. Existem pessoas aqui, que Deus fala ao meu coração. Existem pessoas nos assistindo nessa manhã, nessa hora. Talvez você esteja no fundo de uma cama de um hospital. E você é esse Jonas. Mas nessa manhã, Deus te escolhe. Nessa manhã, Deus está falando para você, filho, filha, me obedeça. Melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. E quantas vezes nós preferimos o sacrifício do que é a obediência. E aí Deus olha para cada um de nós, nessa manhã, e fala assim, e aí, você vai me obedecer, ou vai continuar afundando mais ainda? Vai me obedecer, ou vai continuar caindo mais ainda? E aí Deus vai nos chacoalhando, vai nos chacoalhando. E aí quando nós estamos no fundo do poço, quando nós não temos mais para onde ir, quando nós realmente colocamos toda a nossa expectativa em algo, e aquilo não acontece, e nós vamos afundando, e afundando, e afundando, e afundando. E aí então, quando nós estamos lá no profundo, quando não tem mais para onde ir, e aí nós nos apegamos a Deus. E aí nós começamos a orar. Olha o que diz no verso 2, do 1 ao 7. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor. Irmão, quando Deus falou com ele, ele não orou. Quando ele estava comprando a passagem, ele não orou. Quando ele estava lá no barco, ele não orou. Você já reparou que na nossa vida é assim? Deus, eu já fiz de tudo, agora o que falta é orar, agora o que falta é buscar a tua vontade. Por que que muitas vezes tem que ser assim? Porque não a primeira coisa a se fazer é Deus. Qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida? Senhor, é isso. Eu vou comprar, é isso. Senhor, eu vou vender, é isso. Senhor, eu vou entrar nesse relacionamento, é isso. Essa é a tua vontade? Quantas vezes nós, precisamos passar por coisas. E aí, quando ele está no ventre, quando ele está lá no mais profundo, para ele, ele já estava no inferno, meu irmão, se você ler aqui o clamor, olha o que ele diz aqui, então Jonas do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Meu irmão, se você está angustiado nessa hora, nem que você esteja no fundo do poço, clame ao Senhor. Ele vai ouvir o teu clamor, nessa manhã, nessa hora, em nome de Jesus. Uma mão levantada para receber, em nome de Jesus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, e as tuas vagas, passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou, diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver, o teu santo templo. Quantas vezes nós estamos assim, no abismo, meu irmão. No fundo do poço, como eu disse, sem luz, no fim do túnel, nós não sabemos para onde ir. Como aquele povo lá no deserto, não tem mais para onde ir. Na frente está o mar, dos lados, realmente as montanhas, atrás, o exército do faraó, e não tem para onde ir. Já reparou que isso aqui, é bem típico do ser humano. Moisés então, quando ele se depara, Senhor e agora, porque está clamando a mim, Moisés, o que você tem na mão? Ah, eu tenho cajado, eu tenho a vara, então toca no mar. Quando nós chegamos no fundo do poço, quando nós chegamos, naquela situação, onde não tem mais para onde ir. Aí o Senhor vem com a resposta. Mas por quê? Porque nós clamamos do fundo da nossa alma. Essa manhã, Deus está falando para você, mesmo que você esteja no fundo do poço, clame, clama a mim, e eu te responderei. O que você está passando, eu quero responder. Eu estou contigo. Olha o que Deus vai falar aqui. Tornarei porventura ver o teu santo templo. Ele estava desesperado. Ele não sabia mais para onde ir. Talvez você que me assiste hoje, você não sabe mais para onde ir, não é mesmo, filho? Você não sabe mais para onde ir. Você chegou no fundo do poço. Você chegou no abismo. Você está numa situação, onde você diz assim, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Mas, porém, entretanto, todavia, tem uma vontade de Deus para a sua vida. ainda mais você começou a fazer as suas vontades. Você começou a agir do seu jeito, e não do jeito de Deus. E todas as vezes que nós agimos do nosso jeito, e não do jeito de Deus, vem a tempestade, vem o mar, vem o abismo, vem o fundo do poço, vem os problemas. Eu falava essa semana para uma pessoa, com Deus, já é difícil, imagina sem Deus. Deus nunca disse que nós não passaríamos por lutas. Deus nunca disse que nós não passaríamos por provações, por privações. Ele deixou uma palavra. Jesus, quando esteve nessa terra, Ele falou, não temas, eu venci o mundo, eu estarei com vocês, todos os dias. Todos os dias. A tempestade vem para aquele que colocou a sua casa sobre a rocha. A tempestade vem para aquele que colocou a sua casa sobre a areia. A Bíblia não diz que a tempestade não vem, para quem está sobre a rocha. Talvez você pense assim, eu estou sobre a rocha, que é Jesus. Mas a tempestade vem, para quem está sobre a rocha também. A grande diferença é, que se você está sobre a rocha, pode vir a tempestade. Mas nós vamos conseguir passar por ela, em nome de Jesus. Irmão, a igreja brasileira, a igreja do Senhor, estava muito light. Quando dá, a gente vai para a igreja. Se der, eu vou. Se não der, agora nós estamos no meio dessa pandemia, as pessoas estão tendo saudade. Eu estou tendo saudade de abraçar vocês. Eu tenho saudade, eu já chorei algumas vezes, porque dessa pandemia, nós não entendemos. Mas eu percebo, analisando a palavra de Deus, analisando especificamente essa palavra, que a igreja do Senhor, não estava cumprindo, a vontade do Senhor. A igreja brasileira, a igreja mundial, ela estava cumprindo, a sua própria vontade. Cada um por um lado, cada um fazendo as suas coisas. Mas Deus vem, Ele chacoalha, Ele vem, Ele nos coloca numa tempestade. Mas se nós orarmos, na angústia, olha só o que diz a palavra de Deus. E as águas então me cercaram, vamos continuar ali? 2, do 1 ao 7. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Por que é que tem que ser assim? Quando está quase morto, quando não tem para onde ir, quando está lá na barriga daquele peixe, e aí nós lembramos, ah, eu tenho o Senhor. Meus irmãos, que não precise, que você não precise passar por isso, na sua vida. Que você não precise chegar ao fundo do poço, para lembrar que você tem um Deus Todo-Poderoso, que Ele pode realmente cumprir os seus propósitos na sua vida, em nome de Jesus. Que você realmente comece a se voltar a Deus, a vontade de Deus, a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nessa manhã, que nessa hora, você que me assiste, que você possa falar assim, Deus Todo-Poderoso, eu posso não entender qual é, qual é a Tua vontade, qual é a Tua boa e perfeita vontade para a minha vida, mas eu quero estar debaixo da Tua vontade. Quero estar no centro da Tua vontade. Sabe, meu irmão, nós precisamos tomar essa posição. É igual quando você vai tomar banho, você tem que se posicionar. Você não pode chegar na frente do chuveiro, chuveiro, me banhe. Você vai para o chuveiro. E aí, o que você tem que fazer? Tem que abrir o registro, irmão, senão a água não desce. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, Deus, estou aqui, mas Deus, qual que é a Tua vontade? Qual é o Teu propósito para a minha vida? Deus, que torneira, que registro eu tenho que abrir para a água descer, para o Senhor me lavar, para o Senhor realmente cumprir a Tua vontade. Eu não quero cumprir a minha vontade, quero cumprir a Tua vontade. Sinto nos meus ombros, como diz Paulo. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso, meu irmão. Quantas e quantas vezes nós estamos caminhando. Eu falava essa semana para a minha esposa, a eternidade já começou. Mas as pessoas não têm essa consciência. Nós achamos que a gente precisa simplesmente correr atrás e isso não está errado. Precisamos correr atrás das nossas coisas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade, porque na Tua vontade, não existe lugar melhor do que estar no centro da Tua vontade. É na Tua vontade. Eu posso até passar por provações, eu posso até passar por privações, mas quando eu estou no centro da Tua vontade. Ah, meu irmão. Vem tempestade, mas eu estou no centro da Tua vontade. Eu não tenho tempo para continuar essa mensagem, mas você vai ver que Jonas então, lá no fundo, no mais profundo, ele começa a orar e Deus ouve o clamor. Deus dá o livramento. Deus está dando o livramento para algumas pessoas aqui. Deus vai te dar o livramento em nome de Jesus. Mas você precisa cumprir a chamada, cumprir a vontade. Não simplesmente fazer a Tua vontade, fazer a vontade dEle. E aí Jonas então vai e prega a palavra. Olha que maravilhoso isso. se você ler ali, tira um tempinho essa semana, meu irmão, leia, são apenas quatro capítulos. Você vai ver que ele começa então a cumprir a sua chamada. Depois que ele passa por tudo isso, Senhor, é isso que o Senhor tem então para a minha vida, então eu vou lá, eu vou falar para esses homens. E ele começa então a entrar naquela cidade e falar, pregar arrependimento. Deus começa a usar de uma forma tão especial, de uma forma tão linda. Talvez você, na sua vida, você pensou assim, Deus, o Senhor nunca vai me usar, eu sou incapaz, como eu pensava, Deus, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu sou aquela pessoa tímida, que se eu encontrar alguém na rua, eu sou capaz de atravessar a rua para não dar oi. Então o Senhor nunca vai me usar, eu não quero, não tenho isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Mas Deus olha para você e fala assim, mas eu quero. E quando Deus quer, meu irmão, Ele começa a te usar. simplesmente abra a sua boca, simplesmente se posicione, se coloque na frente do chuveiro, abra a torneira espiritual e Ele vai começar a derramar a água, Ele vai começar a te usar, a te limpar e a fazer com que as pessoas recebam mais de Deus através da sua vida. Nós nascemos para transbordar na vida das pessoas. E foi isso que Jonas começou a fazer. Ele começou então a pregar a palavra de Deus, olha aqui, Deus tem um propósito para vocês, vocês estão aí tudo fora do propósito e começou, e começou, e começou, e ele achava que ele ia morrer ali. Eu estava com medo. Já parou para pensar que muitas vezes nós corremos do propósito de Deus, da chamada de Deus porque nós temos medo, medo das pessoas, medo de falar para o nosso filho, ei, Deus tem um propósito na sua vida, medo de falar para a nossa esposa, para o nosso marido, medo para falar para o nosso pai, para a nossa mãe, ei, se posiciona. Deus quer te usar dentro da sua casa, Deus quer te usar dentro da sua família em nome de Jesus, ouça o que o homem de Deus está falando aqui para você, não fuja do propósito, se tem propósito de Deus, não espere chegar no fundo do poço, não espere chegar no fundo do abismo, para daí você lembrar que tem um Deus. E Deus então começa a usar esse homem de Deus. e ele começa então a ganhar uma cidade, 120 mil pessoas. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Fora do propósito. Nenhuma. Mas quando nós estamos dentro do propósito, eu contei um testemunho aqui semana passada ou retrasada, eu não lembro. Eu nunca quis, irmãos, ministério, eu vou finalizar falando isso aqui para vocês, eu nunca quis ministério. eu nunca quis pregar a palavra de Deus, eu queria ficar ali, eu amo tocar aquele instrumento ali, se eu pudesse ficar só ali atrás, eu ficava. Porque é o desejo do meu coração, é o que eu gosto de fazer, é o que eu curto fazer, como a gente diz. Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não quero ministério, eu não quero pregar a Tua palavra, eu não quero pegar microfone, cantar. Teve uma época que a gente queria fazer banda, eu cheguei a fazer concurso com vocalistas, e aí, você começa a fugir do propósito de Deus, correr do propósito de Deus, Deus olha para você e fala assim, filho, eu quero te usar, de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma direta, eu quero te usar, então somente se posiciona, mas eu sempre cheguei para Deus e falava assim, Deus, eu não quero. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus, eu não quero. eu não quero porque eu tenho medo, eu não quero porque eu não sei falar, eu não quero porque eu tenho vergonha das pessoas, eu não quero porque eu não sinto que é isso que o Senhor tem para a minha vida, mas aí, Deus, ele começa a te cercar, você começa a fugir como Jonas e aí, você chega no fundo do abismo e aí, ele olha para você e ele fala assim, filho, se posiciona, cumpra a minha vontade, você vai se dar bem e aí, um dia, Deus falou muito forte comigo, Deus me chamou, eu entendi, assim como Jonas entendeu o seu chamado, a sua chamada e quando eu entendi e comecei a exercitar o meu ministério, exercitar a vontade de Deus para a minha vida, ah meu irmão, como Deus é maravilhoso, é uma virada de chave, Deus então ele começa a te usar, Deus então ele começa a fazer algumas coisas na sua vida que jamais você imaginaria, de você fazer a diferença na vida das pessoas, quem aqui tem o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas? Você tem o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas? Você que está em casa, você tem o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas? Eu comecei o meu ministério com 23 anos, vou revelar a minha idade aqui, eu tenho 37 anos, eu comecei o meu ministério com 23 anos, dos meus 23 anos aos meus 37 anos hoje, eu parei de contar e eu vou falar isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu parei de contar em 10 mil almas para Jesus, 10 mil almas para Jesus, alguém que não sabia falar, não sei falar ainda, mas alguém que não queria falar, alguém que sempre disse assim, Deus eu não quero, e quantas e quantas pessoas, quantas e quantas pessoas eu pude impactar pelo poder da palavra de Deus por alguma ministração, por alguma palavra, por algo que Deus ministrou o meu coração e nós ministramos na vida das pessoas, onde estariam essas 10 mil almas hoje? Tem muitos testemunhos, muitas pessoas que chegam e falam assim, hoje eu estou firme com Jesus porque foi através da sua vida, ainda essa semana aqui, eu nem sabia, alguém aqui da nossa região de outra igreja chegou, que maravilhoso é estar com você, você faz parte da minha história, bom, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, e a nossa região é tão difícil, é tão maravilhoso